Eu acho que é global que os caras são muito burros, né? Ué. Eu perguntei qual é a capital da Espanha, o cara falou... O que é isso? Ah, o telefone? Atenção. Preste muita atenção. A atualização do CES dessa semana é fake. Indique duas pessoas que vão ficar na frente do computador até a atualização verdadeira chegar. O primeiro a desistir vai ter que jogar Valorante até o resto da vida. Eu indico Liminha e Jota, velho. Ah, pra mim é fácil, pô. Mas o Liminha é o que vai ter que jogar Valorante. A gente se fodeu nessa aí.